Olá, daqui é Conversas com Nebasto. Hoje tenho o prazer de ter comigo uma pintora vianense, Ana Régo, que já é conhecida a nível do país e do estrangeiro, que vai fazer uma exposição das suas obras, que estão espalhadas aqui neste bonito lugar, que é o Hospital Velho, aqui junto à Praça da Erva, no turismo, e que eu vou, como não podia deixar de ser, falar um pouquinho com Ana Régo, que é a pessoa muito simpática e de uma singeleza extraordinária. Eu vou começar por lhe perguntar, Ana Régo, o que é que a levou e há quanto tempo é que pinta? Já há muitos anos que pinto. Muitos anos. Já, desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Não é assim tanto como isso. Há mais de 20, há mais de 25 anos. 25 anos. Portanto, ganhou o gosto como foi alguma coisa que... Eu sempre gostei da pintura. Sempre gostei de pintar. Ah, muito bem. Ana Régo, não é Diana do Pastel, já agora... Sou do Ponto de Lima. Ponto de Lima. Por isso, a razão porque tem aqui muitos quadros relacionados com o Ponto de Lima. E já viu, já viu que houve muitas pessoas que criam quadros com temas de Viana do Castelo. Sim, sim. Já não vendeu um quadro por causa disso, mas não há problema nenhum que... Pinta-se de Viana. Pinta-se de Viana. Na próxima exposição vai-se tratar disso, não é? Sim, sim. Muito bem. Quantas exposições é que já... Esta já é a décima segunda. Décima segunda exposição. E onde é que teve mais êxito? Em que localidade é que teve mais êxito? Em Ponto de Lima. Em Ponto de Lima. Na minha terra. Porque eram temas de Ponto de Lima. De Ponto de Lima, sim. Muito bem. Muito bem. E portanto, a senhora é uma dona de casa, o seu marido trabalha, tem filhos. E como é que se arranja para ter tempo para tudo isso? Isto, a pintura é uma paixão e com uma paixão há sempre tempo para pintar. Claro, os seus temas, os temas que pinta, como eu já reparei, é o realismo e o... Um bocadinho abstrato. Um bocadinho abstrato. Sim. Também são quadros maravilhosos que os nossos amigos irão ver, porque vai-se fazer um levantamento de todos os quadros que esta pintura tem, que também são muito bonitos, um bocadinho de abstrato. Pronto, eu penso que a Ana Rego, que já pinta há 20 anos, vai continuar a pintar. Sim, sim. E hoje vai montar, vai-se, amanhã, dia 12, será, portanto, vai ser a inauguração, a abertura da exposição e que isto provavelmente amanhã já vai para o ar, já se vai ver na internet e, portanto, só da minha parte, Ana Rego, desejo-lhe muitas felicidades, nunca perca o ímpeto de pintar, porque pintar, eu também sei como é, dá muita vida às pessoas e é onde a gente se concentra mais, não é verdade? Sim, 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 dá muita paz, muito prazer em pintar. Ana Rego, muito gosto, felicidades e até um dia. Depois, como vocês viram, uma pessoa simples como nós temos aqui à minha beira, portanto, meus amigos, isto é no www.tivc.tv, da televisão independente de Viana do Castelo, nas conversas com o Nevaste. Muito gosto e até um dia, se Deus quiser.